Olá, começando mais um Ed Talks, aquele bate-papo bem legal aqui no Ed News, que tem o apoio da produtora Plate Again. No bate-papo de hoje, a gente vai conversar com o Sergio Georgette, ele que é vice-presidente de marketing da Visa do Brasil. Uma tarefa grande, hein, Sergio? Puxa vida, hein? Mercado competitivo, né? Olha, você sabe que todo mundo fala muito da guerra das maquininhas e para a Visa isso é um movimento muito interessante, porque o que acontece é que aumenta a aceitação e aumentando a aceitação aumenta o uso de cartão, então a Visa acaba se beneficiando muito disso. Eu costumo dizer que cada pessoa é impactada de um jeito diferente, mas por essa transformação no mercado, eu vou no mesmo barbeiro há mais de 30 anos e eu sempre falo, pô, agora eu tenho que ir no barbeiro, eu tenho que levar uma folha de cheque, eu tenho que levar o dinheiro, de repente um dia ele aparece com uma maquininha, né? Ele tem a dele, a pessoa que trabalha com ele tem outra, então cada um tem o seu recebimento separado. Então são esses indícios de que a digitalização dos pagamentos está acontecendo. Então é um mercado muito interessante, né? Porque ele vem numa crescente muito grande, né? Então, respondendo a sua pergunta, dá muito trabalho sim. E esse histórico, né? Porque, puxa vida, a Visa já atua no Brasil há muitos anos, né? Esse histórico da transformação é interessante, ou seja, você realmente abandonou o dinheiro, né? O dinheiro, o papel praticamente sumiu. Olha, você sabe que eu abandonei, há pouco mais de três anos na Visa, eu me coloquei esse desafio. Falei, não vou mais andar com dinheiro. Em mais de três anos, eu senti falta do dinheiro duas únicas vezes. Num show, que não aceitava dinheiro, e um dia que eu tive que pagar a babá, ela não tinha conta, fiz pra ela um pré-pago, resolvi. Mas imagina, aí estou falando num período de três anos sem um real na carteira, né? Agora, o Brasil ainda tem muita oportunidade, porque mais de 40% de tudo que é pago no Brasil ainda é pago com dinheiro. Então a gente sai de São Paulo, do Rio de Janeiro, a Visa até tem um projeto que se chama Regionalização Cidades do Futuro, onde nós identificamos cidades que tinham uma economia crescente, indicadores super positivos, e o uso de cartão estava abaixo da média do país. Então fizemos um trabalho muito grande, de novo, com os adquirentes pra aumentar a aceitação, com os emissores pra emissão de cartão, e fizemos toda uma ativação por conta de Visa. Então, convidar as pessoas pra usarem o cartão, e uma vez com esse incentivo ao uso, que as pessoas entendam que é mais conveniente, que é mais prático, que é mais seguro, você não corre o risco de ser assaltado na rua, que você tem ali no seu descritivo da fatura todo o controle de pra onde, de como você está gastando o seu dinheiro, né? Acho que são, as pessoas precisam experimentar isso pra falar, puxa vida, por que eu não fiz antes? E uma vez mudando, ninguém volta. É impressionante. Sérgio, essa conquista de novos clientes, ou de um crescimento estratégico, você usa ferramentas de marketing, imagino, comunicação, né? Vejo, percebo isso. Conta um pouco sobre essa tua atividade. Olha, cada vez mais nós falamos que os planos, eles têm que ser 360. A Visa trabalha muito através de parcerias. Então, não adianta a gente ter um plano incrível e um plano de comunicação e ir pra televisão se a rede toda não estiver ativa. Então, os bancos emissores também fazendo a parte deles de comunicação pra base. Ó, você que é um portador de um cartão Visa, por exemplo, eu estava mencionando agora o projeto Cidades do Futuro, né? Nós estamos no ar com uma promoção que se chama Todo Dia é Dia de Ganhar. justamente com essa pegada de fazer a pessoa usar mais o cartão pra que ela entenda os benefícios, tem um estímulo pra usar a primeira vez. Quase educando, né? E é o caminho sem volta que eu estava mencionando, né? Mas tudo isso funciona muito melhor se eu tenho o emissor do cartão comunicando sua base falando, ó, você tem um cartão porto da Visa. Né? Então, ele ativa a base dele e fala, ó, você que tem esse cartão, usa que você tenha essas vantagens, né? Então, sinalização de ponto de venda é muito importante. Trabalhar junto com os comércios. Os comércios também estão amarrados nessa campanha. Então, eles também têm um incentivo pra mostrar, deixar a maquininha à vista e aceitar o pagamento com o cartão, né? Então, acaba que hoje em dia, eu acho que não existe campanha pura de comunicação sem a ativação completa. É, imagino. Complexidade, mas está perfeito, evidente, né? Sinal, acho que no passado a gente fazia um pouco de comunicação exagerada sem ter um controle de retorno, né? Sem ter um ROI, né? Você sabe que uma vez eu ouvi uma comparação que eu achei muito boa. Antigamente, quando nós fazíamos marketing, era como um jogo de bolicho. Você pegava aquela bola pesada, que era o seu filme de 30 segundos, e tentava derrubar a maior quantidade de pinos. Hoje em dia, o marketing é completamente diferente. Hoje é como o pinball, né? Uma vez que você dispara a bolinha, ela começa a se movimentar e você tem que continuar pilotando, continuar pilotando eternamente, né? Muito boa. Entendendo quais serão as reações dos consumidores, mudando às vezes as coisas no meio do caminho, em digital, né? Mas enfim, vou te contar de um outro projeto que eu acho que ilustra bastante isso. A Visa tem uma iniciativa chamada Visa Causas. Nós entendemos que a Visa como empresa, ela é um intermediário, né? Ela é uma ponte, um facilitador para aquilo que você deseja. Então, o que é o programa Visa Causas? É que, através dos seus pagamentos, você pode ajudar uma causa, sem pagar nada mais por isso. A ideia é que... Eu acompanhei isso, achei bárbaro. É incrível, né? Vocês elegeram, acho que, quatro, cinco... Cinco causas. Cinco causas, né? Achei... Por quê? Porque não é a Visa que tem uma causa. Quem tem a causa são os consumidores, e a Visa é esse intermediário, esse facilitador, essa ponte. Né? Então, você escolhe lá a sua causa, você quer ajudar a educação, você quer ajudar idosos, né? A cada pagamento que você faz, depois que você elegeu a sua causa, depois que você fez o opt-in lá, a Visa faz a doação para aquela causa que você escolheu. Então, esse é um projeto que... Ele envolve muito CRM. Então, se você escolheu a causa educação, nós vamos mudar para você todo mês o que está acontecendo em relação à causa educação. O que que os pagamentos das pessoas que tem seu Visa, que escolheram essa causa, o que que esses pagamentos estão gerando de transformação na vida dos idosos? Né? Então... E esse CRM, às vezes ele também vem de forma envelopada para que você possa falar, puxa, estou fazendo um negócio legal. Ô mãe, amigos, olha que coisa legal, entrem também, vamos fazer a diferença para o mundo. Com certeza. Né? Então, acaba que é uma campanha que tem várias frentes diferentes. Trazer gente nova, manter aquelas pessoas que estão lá dentro engajadas, fazer o member get member, né? Então, acaba que é um funil de conversão, né? Lá em cima você traz gente nova, mas aquelas pessoas que estão engajadas para que elas se tornem, no limite, advogadas da marca Visa. É, e a gente percebe que no mundo inteiro essa preocupação com o terceiro setor, né? De colaboração, é realmente um diferencial necessário, né? Mas achei muito legal, achei bárbaro. E os feedbacks que nós temos são muito positivos em termos de imagem de marca, é excepcional essa campanha, né? Mas também em termos de resultado, porque, como eu estava te falando, 40% de tudo que é pago é pago em dinheiro? Então, nós damos a pessoa uma motivação de falar, puxa Visa, mas eu vou pagar com dinheiro? Nada acontece. Não vai ter consequência. Se eu pagar com Visa, eu vou estar convertendo gente de dinheiro para cartão. E a Visa está disposta a dar uma parte da receita dela por conta disso, né? Construir essa agenda social. Então, eu acho que esse projeto ele é muito feliz porque nós olhamos para para o modelo de negócio, que é um modelo de escala. São muitos cartões, são muitas transações todos os dias. Posso mencionar números aqui? Em 2016, nós estávamos desenhando o projeto, ele foi lançado em 2017, foram 6 bilhões de pagamentos com cartões Visa. 6 bilhões. Imagina, são 6 bilhões de ações que podem se transformar num ato do bem. Sem dúvida. Muito perfeito. Muito legal. Você falou, bom, de bilhões, de transações, você falou de CRM, me conta um pouco, como é que você lida com o público. Ou seja, você tem um conhecimento fantástico, né? Sim. E claro que você tem que ter uma precaução até por causa das leis geral de proteção de dados, né? É. Fala um pouquinho sobre isso. Vou te contar uma coisa que nem todo mundo sabe disso, mas quem emite o cartão é o banco. Sim. Então, quem sabe por trás daquele cartão quem é a pessoa, qual é o e-mail, qual é o telefone daquela pessoa, é o banco. A Visa não sabe disso. Tá? O que a Visa tem é, ela entende que aquele cartão, que é aquele número, sem saber quem é a pessoa, tem um determinado comportamento transacional. Tá? O que acontece é que nós trabalhamos pra, é, com o consentimento das pessoas. Se eu fizer um opt-in e falar, não, eu quero me cadastrar no Vai de Visa, por exemplo, que é a nossa plataforma promocional. Uma vez que você se cadastra no Vai de Visa, a Visa faz a junção entre, ah, então agora eu sei que esse cartão que tem esse comportamento de compra é dessa pessoa. Né? E aí com o consentimento então da pessoa, quando ela faz o opt-in, eu vou mandar pra essa pessoa ofertas que tem a ver com o perfil dessa pessoa porque eu conheço o histórico. Sérgio, você tem, eu acho que um grande aliado hoje que é o e-commerce, né? Ou seja, se eu vou fazer uma transação pela internet, eu necessariamente não vou ter dinheiro pra emitir. Talvez um boleto, vai, mas eu acho que aí o cartão tem um papel fundamental, né? Com certeza. No e-commerce a situação é completamente diferente porque o dinheiro dificilmente funciona e acho que o nosso grande concorrente, você mencionou, é o boleto, mas de novo a questão de como o pagamento eletrônico, como a Visa pode trazer conveniência, comodidade, você gerar um boleto, ter que pagar aquele boleto, né? Complexo. E até as pessoas não sabem, mas a chance de haver fraude num boleto é muito maior do que um pagamento com Visa, né? Então acaba sendo o desenvolvimento do e-commerce anda junto com o desenvolvimento, com o crescimento da Visa no Brasil porque a solução é muito mais adequada, né? Se no mundo físico o cartão tem uma penetração acelerada, no e-commerce então é muito maior, sem dúvida. Até a gente fala muito de card on file que são aqueles momentos que você, por exemplo, uma vez você cadastrou o seu cartão no Uber, no Spotify, no iFood, o cartão fica lá e você vai usando com recorrência, você até esquece que cartão você colocou lá. Incrível, né? Funciona aí muito bem. É, a gente estava outro dia discutindo conceitos de comunicação e me falaram não, porque agora esse pessoal aí, Uber's Children, eu, Uber's Children? Sim, são essas crianças que já nasceram no mundo que o Uber existia e hoje elas esperam esse tipo de experiência em todo lugar. O carro encostou, você desce, você não tem que esperar, apagar, ah, agora pega a maquininha, liga, não, 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 não. O carro encostou, não dá nem tempo do carro de trás buzinar, ô, parou no meio da rua, não, encostou, desceu, foi embora. Imagino, né? O quanto a tecnologia é uma aliada. Nós estamos aí quase que, na iminência do 5G, no qual vai trazer a internet das coisas, o IoT, ou seja, tudo interligado. Fico imaginando que, de fato, você necessariamente não vai nem usar um cartão físico, né? Nós falamos na desconstrução do plástico. É, talvez no smartphone, né? Olha, a coisa pode estar espalhada em tanto lugar, por exemplo, a Visa, falando em internet das coisas, os carros conectados, a Visa tem projetos incríveis, onde o painel do carro, você está, imagina, você junta tecnologias como geolocalização, o pagamento, o carro não faz, você cadastrou o seu cartão no painel do carro, ele fica lá, então imagina, você está se aproximando do McDonald's e por geolocalização a loja já sabe que você está chegando perto, já vai preparando o seu pedido, quando você chega lá já está separado, pronto e pago, você pega e vai embora. Né? Então, essas modificações, essas maravilhas tecnológicas vão mudar muito a vida de todas as pessoas. E eu fico imaginando, Sérgio, a tua atividade, ou seja, você deve trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, né? Olha, eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa de tecnologia, talvez há 10 anos atrás as pessoas dissessem, não, a Visa é uma empresa financeira, não é, ela é uma empresa de tecnologia que desenvolve tecnologias e soluções para meios de pagamentos, né? Hoje, o escritório mais recente da Visa, é recente, já tem quase 3 anos, mas tem um escritório incrível no Vale do Silício que eu tive a oportunidade de visitar esses escritórios todos espelhados, né? E não adianta você estar a 10 quilômetros de lá, você tem que estar lá para que você tenha as melhores cabeças trabalhando para você. Então, no final das contas, esse universo ele é uma corrida, né? De quem junta uma tecnologia com a outra e cria soluções, porque não é só você criar uma nova tecnologia, é sobre combinar tecnologias existentes que geram aplicações exponencialmente. E com facilitadores, né? Sim. Sempre facilitando a vida do usuário. Eu sempre trago exemplos que ajudam a entender, é um exemplo muito simples, quando o iPhone surgiu, todas as tecnologias do iPhone já existiam, né? A câmera digital, enfim. Mas o que a Apple fez foi reunir tudo num negócio só e tornar a coisa muito mais conveniente e pensar na experiência do usuário que eles sempre pensam muito bem. Então, eu acho que hoje em dia o diferencial está nisso, em você trazer antes essas soluções que combinam coisas baseado numa necessidade do consumidor que vai transformar a vida dele e com uma facilidade de uso absurda. A experiência do usuário é um diferencial absolutamente necessário. Legal, Sérgio. Puxa vida, que ótimo. Uma aula, hein? É um prazer sempre falar da Visa e dessas coisas que acontecem ao nosso redor e que impactam todo mundo no final das contas. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Foi um bate-papo muito agradável. Bacana. Eu que agradeço quando quiser à tua disposição. Vamos acompanhar esse trabalho, Bárbara. Vamos ver o que vai acontecer daqui a alguns anos. Boa. Legal. Conversamos com o Sérgio Giorgetti, ele que é vice-presidente de marketing da Visa do Brasil. Queria convidar vocês para continuarem acompanhando o Ed Talks, um bate-papo sempre muito agradável, produtivo. lembrar que a gente tem o apoio da produtora Plate Again e convidar para o próximo encontro. Obrigado. Obrigado.